A CIDADE NOVA 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 Tô-te a vida e a ninguém Tô-te a morte, tô-te a beijo Tô-te a sexo, tô-te a ser Não contê-te, tô-te a beijo Não contê-te, sei que não é teu Não faças isso, não é teu Não contê-te, sei que não é teu Tô-te a liberar, diz 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 que não é teu Tchau, tchau. 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 Tchau.